Olá, Shalom, meu nome é Marlon, sou conhecido na internet como Yashar Bem, sou responsável pelo canal do Youtube Yashar Bem e também pelo blog chamado sinhattorahblogspot.com. E aí vocês podem encontrar todo o documento que nós temos disponível, tanto em MP3 como em vídeo. E hoje vamos tratar de um assunto muito pouco comentado, que é acerca do que significa o mandamento dos tizit tizit. Porque Yeshua disse que toda a escritura testifica dele mesmo, e isso quer dizer que todas as instruções do Eterno, através da Torá, tem que nos levar a Yeshua. E este é o caso da ordenância de usar os tizit tizit, porque na Torá nos mostra que devemos vestir os tizit tizit, porque os tizit tizit nos farão recordar os mandamentos do Eterno. E vamos aqui ao livro de Números, capítulo 15, versículo 38, versículo 40, que diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas foram um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que vos vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andam ou andais adulterando. E diz o verso 40, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Então, para podermos entender uma palavra hebraica, nós devemos ir à sua raiz, e quando vamos à raiz dessa palavra hebraica, isso já nos dará mais entendimento do que significa a palavra. E a palavra tzitzit, tzitzit, ela é do Strongs do hebraico 6734, que normalmente é traduzido, como se traduziu aqui, como franjas, o que é o português se traduziu como franjas. Porém, tzitzit, tzitzit, vem de uma raiz hebraica chamada tzitzit, do Strongs 6731, que significa flores, significa florescer. E nós temos um exemplo disso aqui no mesmo livro de número, capítulo 17, versículo 8, que diz, sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e deram amêndoas. E aqui, quando fala da, dessa, que diz aqui que a vara de arão da casa de Levi florescia, a raiz da palavra florescia aqui em hebraico é a palavra tzitzit, ok? Então, essa palavra florescia é a palavra tzitzit, t-z-i-t-s, tzitzit. Vamos ao profeta Isaías, capítulo 40, para também encontrarmos uma referência a essa palavra, profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 8. Diz o seguinte, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente, disse, ou seja, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, quando analisamos e vemos que a função de uma flor é produzir fruto em uma árvore, então podemos entender claramente que a função dos filhos de Israel ao vestirem os tzitzites em suas vestes, não era somente para que eles se lembrassem dos mandamentos do eterno, senão que o objetivo era justamente lembrar dos mandamentos produzindo fruto no homem. Por isso que, no Salmo I, diz-se bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto a seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Também o Messias no capítulo 15, e vamos buscar João capítulo 15, versículo 7, disse Yeshua ao versículo 9, dizendo, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Então, o mandamento, a ordem é de vestir os tisitesites nas quatro esquinas das nossas vestes. E daí, passaram-se de Altalite, porque na própria Torá, o livro de Deuteronômio, capítulo 12, diz o seguinte, disse, Ou seja, e começa dizendo Gadilim, porque essa palavra Gadilim vem no verbo Gadil, do Strong 34, perdão, 1434, que essa palavra Gadilim tem a ver com fios entrelaçados. E também nós podemos encontrar uma questão de fios, uma passagem que fala de fios ou de malhas entrelaçadas, é no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, verso 17, disse, As redes eram de malhas e as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, sete para um capitel e sete para outro capitel. E essa frase que aparece aqui como malhas, a palavra malhas em hebraico é a palavra Gadil. Também temos outra palavra que aparece em Deuteronômio, vamos voltar ao livro de Deuteronômio, capítulo 22, Deuteronômio 22, versículo 12, que diz o seguinte, Franjas porais nas quatro bordas da tua manta com que te cobrireis. E mais uma vez aqui aparece a palavra Gadil. Então essa palavra que aparece aqui, cobrireis, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 22, é a palavra Terracer. Terracer vem do verbo caçar ou quiçar, e quiçar em hebraico significa cobrir. Por quê? Porque quando a gente vê em Gênesis, capítulo 7, versículo 9, quando o eterno de Salí falou na Noé do dilúvio, disse, E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E essa palavra aqui, dizendo que a água se elevou, em hebraico, é a palavra caçar. Também nós encontramos em Gênesis, capítulo 37, verso 26, dizendo, Então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá que mantemos o nosso irmão, e escondamos o seu sangue. Ou seja, Judá foi uma pergunta, e essa palavra, em hebraico, disse, Vaiomei erhodá, el errav, mar betsa, ki naharog, et yahinu, verri sinu et damor. Então essa frase, escondamos em hebraico, no texto hebraico, a palavra verri sinu, que vem do verbo caçar. Agora, a Torá não nos especifica, a Torá não nos dá nenhuma especificação sobre a forma de fazer os tzitzitzitzit. A Torá somente diz que tem que ser fios entrelaçados, e que devemos colocá-los em nossas vestes. Esse é todo o detalhe que o Eterno nos dá, através dos livros de Moisés. Então, de onde vem os nós, que atualmente fazem nos tzitzitzit? E para começar, os abinos viram que a palavra tzitzitzit, e é interessante a guimatria hebraica, porque os abinos viram que o valor numérico da palavra tzitzitzit é um valor de 600. Então, cada tzitzitzit é feito com oito fios e cinco nós, e que dá um total de treze. Então, treze mais 600, o que é que nós temos? Seiscentos e treze. E cada tzitzitzit deve ter trinta e nove voltas. Então, nós temos sete mais oito, são quinze, mais onze, vinte e seis, mais treze, trinta e nove. Então, estão aí separadas por nós, duplos. Então, vinte e seis é o valor numérico do tetragrama sagrado, do nome do Eterno. E as voltas que se dão no tzitzitzit, entre os nós, devem ter um total de vinte e seis, que é o valor numérico do tetragrama sagrado, ou seja, o nome do Eterno. Então, a palavra tzitzitzit, nós temos a primeira letra, o tzai, noventa, o iode é dez, a letra tzai, mais uma vez, é noventa, a letra iode é a letra, o valor numérico é dez, e a letra tav, tzitzit, tzitzit, é quatrocentos. E mesmo que a Torá, na palavra tzitzit, tzitzit, a encontramos somente com a letra iode, porém, no hebraico mishinaico, que é o hebraico da Mishnah, o hebraico dos livros que compõem o Talmud, encontramos a palavra tzitzit, tzitzit com dois iode, com duas letras iode, e daí somam o valor de seiscentos. Então, o uso do talit se inicia no período bíblico, em torno de mil e oitocentos anos antes da Era Comum, e o desenho do talit judeu antigo era diferente ao que nós vemos hoje em dia. Por quê? Porque originalmente se tratava de uma grande peça retangular, branca, com os tzitzitzits em cada esquina, e era como uma peça de silestir. Então, o desenho começou a mudar na segunda metade do primeiro século, depois de Messias, e aí começou a tomar formas que hoje nós conhecemos, começando ao redor de mil anos antes, ou mil anos da nossa Era Comum, e continuou mudando através dos tempos, até chegar à variedade que temos hoje, como Kittel, Talit Katam, Talit Gadol, etc. Porém, o mandamento de vestir os tzitzitzits não somente serviria para recordar os mandamentos, se não para algo muito mais além da nossa compreensão. Porém, também é necessário que conheçamos o significado que tem um manto, que tem um talit, e o porquê se colocam os tzitzitzits nas quatro pontas do talit. E a palavra talit é uma palavra aramaica, que vem da palavra telal, do Strong 29 e 27, que significa coberta, ou cobertura. E nós podemos ir agora ao livro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 11 ao 12, que dizem, Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. Grave-lhe essa palavra sombra. Então, essa palavra sombra, que aparece aqui em Daniel capítulo 4, versículo 12, que diz que debaixo dela os animais do campo achavam sombra, a palavra, em aramaica, a palavra telal. Também nós temos em Êxodo, Êxodo capítulo, vamos buscar aqui Êxodo, Êxodo capítulo 19, versículo 4, dizem, Vós tende visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim? Veja o que está dizendo aqui, e dizem que como vos levei sobre asas de águia. Essa palavra, asas de águia, em hebraico, é a palavra canaf, nexarim. E canaf aqui se traduziu como asas. Por quê? Porque a asa cobre. E também nós podemos encontrar essa mesma palavra canaf, que tem a ver com sombra, com cobertura, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 30, em Salmos capítulo 17, versículo 8, Salmos 91, verso 4, e no profeta Zacarias, capítulo 8, verso 23. Então, o talite representa a cobertura do Eterno, porém, não somente é isso, senão que os rabinos entenderam que o Eterno também usa um talite, baseado no que diz o Salmos 104, E veja o que diz o verso 2, do Salmos 104. E essa palavra vestido que aparece aqui no Salmos 104, versículo 2, é a palavra hebraica salmar, que tem a ver com o manto. Então, é por isso a importância que tem de se usar um talite na oração, já que entendemos que, ao estar debaixo do talite, é como se nós estivéssemos debaixo de uma pequena tenda, como se nós estivéssemos debaixo da cobertura do próprio Eterno. E é possível que isso se refira a Yeshua também, porque o apóstolo Paulo diz ali na carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, capítulo 18, que Paulo era um fabricante de talite. Então, nós temos visto, logo no início, como as voltas que haviam de se fazer o Tzitzit, tinham que ser 39 voltas. Agora, qual é a importância de se fazer um Tzitzit, Tzitzit com 39 voltas? Vamos voltar a Torá, livro do Deuteronômio, capítulo 25, Deuteronômio 25, versículo 1, é o versículo 3, disse, Quando houver contêndo entre alguns, e vierem a juízo, para que o julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa, será o número de açoites. Quarenta açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Então, como estamos vendo aqui, o Eterno ordenou que a pessoa não deveria ser castigada por mais de quarenta vezes, ou seja, não deveria receber um açoite por mais de quarenta vezes. No entanto, os abinos talmúdicos determinaram que o número dos açoites deveria ser de quarenta e nove, por quê? Para que ninguém excedesse o número quarenta. É interessante que os nós do Tzitzit, os primeiros nós que se dão, as primeiras voltas do Tzitzit são sete, o segundo nó, nós damos outras voltas com o Tzitzit com o fio azul, são oito, já a terceira volta nós damos no valor de onze, e as últimas voltas que nós damos no Tzitzit, que são doze, é um valor de treze. Então, nós temos quarenta e nove. E com isso nós podemos entender o porquê Pilatos mandou a soltar Yeshua, os soldados começaram pelas costas, e foi exatamente trinta e nove vezes. E para conectar isso com os profetas, vejamos agora o que disse o profeta Isaías, capítulo cinquenta, em ciclo seis, diz-se, Isaías, capítulo cinquenta, versículo seis, diz-se, as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, não escondia a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Então, agora nós podemos entender, porquê Paulo disse em sua carta aos romanos, capítulo dez, versículo quatro, que o fim, que a finalidade, que a meta da lei é o Messias. E também podemos entender porquê em Apocalipse 19, versículo dez, disse que Yeshua, ele é o espírito da profecia. Por quê? Porque ao olharmos para o Tzitzit, nós podemos ver o rei dos reis, Yeshua, o Messias.